Olá, meu nome é Rosa Maria, tenho 33 anos, moro em Rondonópolis, no estado de Mato Grosso, e eu vim contar a pedido do professor Allison um pouquinho da minha trajetória de concurseira. Bem, eu já sou concursada aqui na minha cidade, na prefeitura, como bibliotecária, que é uma das minhas formações, mas também sou psicóloga, sou apaixonada na área, e atuo até aqui como psicóloga clínica, mas sempre tive muita vontade de trabalhar na área jurídica, sempre foi uma área que mexeu com o meu coração, tocava o meu coração, que eu gostava de ler sobre o assunto, gostava de pesquisar sobre o assunto, e ano passado, no dia 28 de novembro, eu fui pesquisar concursos na área de psicologia e descobri que ia ter o concurso do TJPA, e as inscrições terminavam no dia 29, então eu decidi fazer e no último dia fiz minha inscrição, deu certo, e aí eu comecei a correria para estudar, porque eu nunca tinha feito concurso na área de psicologia, era a primeira vez, tem três anos que eu sou formada, e aí eu comecei a pesquisar no Google, no YouTube, e encontrei psicologia nova com alguns materiais muito bacana, eu não tinha condições de pagar um curso na época, então eu fui me aproveitando de todo o conteúdo gratuito que tem no YouTube, de alguns materiais em PDF, que eu consegui adquirir, e me dediquei aos estudos, durante aí um mês e meio mais ou menos. Como o tempo era curto, e eu nunca havia me preparado para concurso de psicologia, eu precisava aproveitar todo o tempo que eu tinha, porque eu precisava me preparar para as questões de psicologia, e principalmente para as questões da área do direito, que eu sabia muito pouco. Então, eu me dediquei muito à área do direito, à psicologia, eu ia me aproveitando da bagagem que eu já tinha, e eu focava mais em questões, pesquisava provas anteriores da Banca CESP, e buscava responder essas questões. Aquilo que eu não sabia, eu ia buscando embasamento teórico, mas no direito eu entrei de cabeça nos conteúdos do Psicologia Nova. E língua portuguesa eu não estudei, porque não dava tempo, então como eu sempre tive um pouco mais de facilidade com a língua portuguesa, eu decidi que não dava para estudar. E aí eu trabalhava o período da manhã, e alguns dias à tarde na clínica, então os dias que eu não estava trabalhando, eu aproveitava para estudar em casa. Ou eu ia para a clínica e levava o material, e o intervalo entre um atendimento e o outro, eu estava aproveitando para estudar. E à noite eu aproveitava para estudar, com duas filhas, então às vezes eu tinha necessidade de estudar mais tarde, quando todo mundo já estava dormindo, porque eu precisava do silêncio, eu precisava da tranquilidade para estudar. Então às vezes era até duas horas da manhã estudando. Eu acho que é algo muito subjetivo, esse momento de estudo. Para cada um vale de uma forma, a forma como vai estudar. E o que eu mais via nas dicas era, não fica focado o dia inteiro estudando, você precisa de intervalos, você precisa descansar. E eu entendia isso, mas eu não tinha tempo. Então para mim o que funcionava era sentar para estudar, parava um pouquinho ali, 15, 20 minutos, tomava uma água, andava um pouquinho e voltava para os estudos. Eu até acredito que não seja a melhor forma, forma correta, mas era a forma que eu tinha naquele momento. Eu realmente não tinha como decidir cronograma, fazer um cronograma e estudar alguns dias da semana, alguns horários, não dava tempo. Então eu precisava estudar todos os dias, de domingo a domingo, o horário que eu tinha livre eu estava estudando. Foi um período que eu abri mão de estar mais próxima da minha família, abri mão de passeios, de sair, enfim. Porque eu precisava estudar, porque a vontade de atuar em uma área que eu gosto tanto, que eu sou apaixonada, me motivava de verdade. Não era só pela estabilidade, até porque a estabilidade eu tenho nesse momento, por conta do concurso que eu já tenho aqui. Mas por ser algo que eu sou apaixonada, que mexe comigo. Então eu queria muito passar, eu queria muito uma mudança na minha vida, eu queria muito fazer diferente. E aí eu fiz a prova. Voltei com a sensação de, eu acho que não foi dessa vez, eu acho que não deu tempo de estudar o suficiente. Por mais que eu estudei o direito, por exemplo, que eu usava os materiais em PDF, aí buscava lá no YouTube material explicando, porque algumas coisas eu tinha dificuldade de entender. Mas eu ainda voltei com aquela sensação de, eu acho que não foi dessa vez. Mas eu sempre pensava, poxa, foi o primeiro concurso. Eu saí do Mato Grosso para ir no Pará, o que muita gente dizia, você é louca, é um buraco, para onde você está indo? Mas eu fui, com a minha coragem, com a minha força de vontade, com a minha fé em Deus, com os meus conteúdos da psicologia nova, que me ajudou bastante, e eu fui. Voltei achando que não tinha passado, mas para a minha surpresa, eu passei, fiquei em primeiro lugar na região de redenção. E estou muito feliz por essa conquista. Agradecer muito a psicologia nova, principalmente o professor Alisson, que aproveitei muito de todo o conteúdo, de todo o material que ele disponibiliza, do grupo no WhatsApp, que também foi bem proveitoso para mim. E eu quero dizer para você que pretende fazer um concurso, seja lá qual for a sua área, seja lá qual for o seu sonho, que eu acho que em primeiro lugar, o que tem que te mover é a sua motivação, é o seu propósito, é aquilo que você quer. Porque muitas pessoas fazem concurso porque querem estabilidade. Então qualquer concurso serve. E eu acho que isso não vai te trazer motivação suficiente para estudar, não vai te trazer motivação suficiente para ir lá acreditar e fazer a prova. Então eu acho que em primeiro lugar, o que você quer, onde você quer chegar, qual é a profissão, onde é que você quer atuar. Então pensar nisso primeiro, não primeiro na estabilidade. E a partir daí, você correr atrás. Se você não tem condição de comprar um material, a internet tem muita coisa bacana que pode ajudar. O Psicologia Nova, por exemplo, tem muito conteúdo no YouTube que ajuda bastante. Tem um grupo no WhatsApp que também ajuda. Então tem N formas de ir atrás. Senta, faz um cronograma de o que fica melhor para você, como você consegue estudar. Como eu disse, eu estudei bastante à tarde e à noite. Para mim dava. Não significa que outra pessoa vai conseguir fazer isso. Pode em algum momento dar um tilt e ela não consegue. Pode no momento da prova, ela simplesmente ter um apagão e esquecer tudo, porque foi muita coisa de uma vez. Então não é porque deu certo para mim que significa que vai dar certo para todo mundo. Se conheça. Saiba o que dá certo para você. O que é legal para você. Tenta, dessa forma não deu certo, tenta de outra forma, mas não desista. Não é fácil, não é um processo divertido. É um processo doloroso, é um processo difícil. Mas se você quer, se é isso que você quer, você consegue. Então corre atrás, batalha, busque ajuda, suga o máximo que você puder das pessoas ao seu redor. Eu, por exemplo, pedia socorro para amigos que estão fazendo direito ou para amigos que já são advogados. Mandava mensagem e pedia informações para amigos que são psicólogos, que já fez concurso. Eu ia tentando sugar de cada pessoa ao meu redor que pudesse me ajudar. Então busca essa ajuda, esse apoio, para que você consiga realizar o seu sonho. Estuda, batalha. Porque se você for lá e ainda não for o seu momento, você tem a sensação de que você deu o seu melhor. E é isso que é o importante. O seu momento vai chegar. Foi o meu primeiro concurso na área de psicologia, mas não foi o meu primeiro concurso da vida. Eu já fiz outros concursos, alguns que eu nem cheguei a ficar classificada, porque eu não estudava, eu não me preparava. Outros que eu cheguei a ficar classificada, mas não fui chamada. Então, assim, não foi meu primeiro concurso. Não tem que ser no primeiro concurso. Foi o meu primeiro concurso de psicologia e que eu fui abençoada em ter sido aprovada nesse primeiro concurso de psicologia. Mas não significa que vai acontecer com todo mundo e que você tem que desistir. Vai chegar a sua hora. Você só tem que fazer a sua parte. Eu já enoço. Eu já enoço. Eu já enoço.